E aí pessoal, bora começar lá mais um vídeo. Nesse vídeo aqui pessoal, estamos de volta aqui no sítio, na chacrazinha que a gente comprou. E aí, nesse vídeo aqui, a gente vai estar começando a dar uma ajeitada aqui na chacra, a limpar no caso. Aí, trouxe uma bomba para estar batendo veneno aqui, como vocês podem ver, tudo cheio de praga aí. Olha aqui, vai colar para frente também, do lado de lá dos pés de cacau, olha lá, só a juquira. Então, vou estar batendo veneno, que é para daqui alguns dias, já começar a limpar. Já vai estar morrendo aí, a chacra vai começar a ficar mais bonita aí novamente. E aí, vamos aproveitar para estar limpando também os pés de cacau, né? Está nascendo muito broto nos pés de cacau, e aí então a gente vai estar cortando, arrancando esses brotos. E vamos aproveitar também para estar colhendo alguns cacais também, né? Cacais ou cacaus? Não sei. Mas aí também vamos estar colhendo aqui os cacais aqui. Então, vou mostrar outra coisa aqui para vocês. Olha só, a quantidade de muda que tem aqui de coco. Olha aí, ó. Aqui, ó. Tem uns novinhos. Aí, ó. Aqui tem mais. Aqui tem um... Tudo muda de coco. Aqui, aqui. Ali também. Lá perto daqueles pés de coco, lá também tem. Aí, ó. Vou estar batendo veneno lá, mas na frente lá. Vou estar batendo veneno para o lado da cacau também, depois do cacau, como eu falei. E aí, depois que o mato tiver morrido, aí a gente já vai ajeitar um local para estar plantando essas mudas de coco aí, ó. Não vamos perder nenhum. Vamos plantar tudo aí, porque o aguinho de coco assim é muito bom, viu? Muito bom mesmo. Sem falar na estética também, né? Uma plantação assim de coco fica muito bonito. Na entrada, por exemplo, ali do sítio, fica muito bacana fazer um treiro assim de pé de coco. Um pouco assim, ó. Bem top mesmo. Inclusive, já tem três plantados ali na frente. Eu vou estar mostrando para vocês, ó. Eles estão até meio abafados por conta do mato, né? A praga que está nascendo aí em volta deles. Aí vamos aproveitar para estar limpando. Olha, eu estou chegando aqui na frente aqui, na entrada aqui da chacra. E aí, ó. Olha só. Tem esse daqui, ó. Quase não dá para ver tanta praga no meio. Olha esse daí. Vem aqui, ó. Tem outro. Olha aí. E ali tem outro. Aí vamos estar limpando em volta deles para eles não ficarem muito abafados assim. Que aí eles abafados dessa forma aí até atrapalham aí no desenvolvimento deles. E aqui eu vou bater veneno em tudo aqui, ó. Matar essa praga velha toda aí. Muito mato de praga. Esse daqui é o chamado capim de capivara. Aqui na nossa região a gente chama assim, ó. Olha aí. E os animais, tropa, gostam. Rapaz, isso aqui. Toda vez que eles passam, ele mete a boca aqui, ó. Aí come. Caga lá na frente. Vai só aumentando a praga aí nos pastos. Uma pragazinha terrível. Olha só. Esse pé de cacau aqui, por exemplo. Olha aí como que está de broto. Esses brotos aqui, ó. Tem que arrancar tudo. Não pode deixar nenhum. Que o broto, ele atrapalha na produção aí do cacau. Olha aqui o cacauzão top. Bem grande. A Amanda já está indo ali e arrancando os brotos aí, ó. E aí vamos estar colhendo também. Arrancando já o cacau também. Não é não? É. Tem um tantinho até bom no alto também, ó. Tem. Tem um tantinho até bom, ó. Vamos ver aí. Depois que a gente catar, vamos recolher tudo. Vamos estar mostrando pra vocês mais ou menos aí a quantidade que a gente vai conseguir estar arrancando. Olha aí, pessoal. Agora vamos começar a colher aqui os cacau. Já estou aqui com... Com... Esqueci o nome de novo desse bicho aqui. Acho que é podão. Com essa foicinha de arrancar cacau. Mas não é a foicinha, na verdade. Porque a foicinha, ela é outra também. Aí, ó. Vamos começar a arrancar aqui. Que eu vou estar mostrando pra vocês. Como vocês... Como eu falei no outro vídeo, né? A gente vai aprendendo a mexer com cacau aí devagarinho. A gente não tem esse costume de estar mexendo com cacau. Aí, então... Como não temos a prática, né? Vamos começar devagarinho. E com o tempo a gente vai adquirindo ela. Bora, bora. É, pessoal. É bem que o vídeo já ficou amolado, viu? Mas, aparentemente... É muito difícil pra estar colhendo, não. Quando eu era pequeno, você não vê, então... Eu passei as férias com o meu pai. E aí eu mexi um pouco com cacau. Só que no tempo eu só tirava da casa, né? Eu era bem novinho. Esse serviço aqui é o meu que eu tinha feito. É aqui que eu não sei que tá com a cacau com o seu alto. Eu acho que é ruim pra gente pegar o... O talo dele. Esse é alto, viu? Aê! Ai, beleza. Olha o tamanho do bicho. Os cacau bonitos, viu? Grande. Grande mesmo. Já tem uns miudinhos que eu não sei nem se empresta pra tirar... Pra semeir. Olha um pôde lá. Eu vou fazer muito, vamos lá. Obrigado! Teve! 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 é só apodrecer né aquele de lá também tem muito os pés de cacau aqui tá com muito cacau seco dá uma balançada cai tudo tem uns pés de cacau aqui que os bichos são grande, grande, olha a grossura desse pés de cacau aqui que é tosse a cabeça tá bonito esses aí, hein tem que subir em cima do pé do cacau pra arrancar tu veio com minha camisa pra combinar com cacau, foi? tu veio com minha camisa pra combinar com cacau? pra combinar com você amarela amarela é tu o negócio aqui pessoal, aqui tem que fazer um monte de processo aqui tem que tirar a semente, aí deixa ela fermentar se eu não me engano aí tem que deixar secar depois, aí diminui muito o peso né mas o quilo do cacau, se eu não me engano tava, parece que eu perguntei um amigo mesmo que falou, parece que tava 26 reais o quilo, se eu não me engano se for mesmo, não tão certeza não, mas se for mesmo, é barato não viu? pra ganhar a graninha né dá pra tirar o lanche já ah moço você come muito né tirar a ração de capricho que eu vou começar a dar tá ração dos espíritos é mesmo, que esses espíritos com mais que um dragão olha aí pessoal, no caso aqui ó tem esses aqui já, no chão aqui olha só por ali tem mais alguns também aí agora a gente vai continuar arrancando eles aqui e aí vamos juntar tudinho e aí logo após eu volto a filmar pra vocês aí ó na verdade eu vou arrancar até uma quantidade aqui depois eu vou parar pra ir bater veneno né e a Amanda vai ficar arrancando aí também e aí no caso pessoal eu tenho certeza que algumas pessoas vão falar ah Xingu mano é bom tá batendo veneno aí e tal por conta do cacau no caso do veneno pessoal aqui eu vou tá batendo ele só meio distante né do cacau e aí então não vai ter esse problema não chega a prejudicar o cacau não como eu não fico não vou ficar pulverizando pro vento tá levando pó nem nada aí então não tem perigo de atingir o cacau aqui aí pessoal já finalizamos a colheita daqui a pouco eu vou tá mostrando pra vocês a quantidade que nós escolhemos e agora tô puxando a água aqui no balde aqui ó no manualzão mesmo pra poder colocar na bomba aí pra gente tá batendo o veneno não vai dar tempo de bater o veneno em todos os locais que eu falei que agora já tá bem tarde mas aí vamos bater agora nos locais principais né que é aqui de frente a casa nesse trierinho no corredor até lá na estrada e aí depois a gente bate nos demais locais no modo antigo de antigamente é primeiro vem bem cheia de bagaceira essa aqui vem mais limpa essa vez agora quase não veio com sujeira mas da outra vez ó caroço velho de manga caroço de acerola aí por conta disso a gente vai ter que fazer uma limpeza antes de estar utilizando essa água vamos ter que esgotar esse posto todinho aí mandar fazer uma limpeza aí desse lá embaixo pra limpar aí depois sim aproveitar a água aí pessoal já comecei a bater o o veneno aqui ó pra matar essas pragas bater pelo menos aqui na frente da casa porque tá ficando feio de jeito como vocês viriam quando a gente quando a gente recebeu a chácara aqui já tava um pouquinho sujo né e aí deu mais ou menos umas duas semanas que a gente não vinha aqui aí sujou mais ainda bateu o veneno que é pra não não passar do ponto aí pessoal já bati a bomba de veneno naquela parte da frente lá da casa né aí agora a gente tá aqui bem onde tem os pés de banana vamos ver se a gente acha mais algumas caixas de banana aqui pra gente arrancar pra tá levando lá pro sítio Ataíde eu já vi um aqui ó que eu acho que eu vou acho que eu vou arrancar ela ela já tá de um tamanzinho bom essas bananas aqui elas não ficam muito grandes e aí aquelas outras que a gente levou no vídeo anterior por exemplo elas amadureceram e a casca nem ficou amarela não ficou verdinha e bem docinha ela eu não sei se é essa que é aquela banana orinha que fala mas teve gente nos comentários que falou que era isso mas aí vou tá pegando ela aqui pra levar olha aí olha aí o cacho dela aí quer arrancar? segura tenta isso pra ela não cair olha aí já temos um cacho de banana aqui bem ali eu já vi que tem outro e aquele outro lá ele tá bom certeza aí vamos tá arrancando ele também essa aí tá top muito bom aí aqui esse aqui tá bem mildinho também olha o tamanzinho os bichos parecem já tão até comendo ele rapaz é isso mesmo olha aí os bichos já tá comendo vamos arrancar ele pra levar ali tem um bonito rapaz mas esse aqui ainda tá muito fininho as bananas vamos deixar pra próxima esse daí próxima viagem nesse daqui dessa vez não tem não foi daqui que a gente arrancou lá tem um miudinhozinho mas também não tá bom ainda não então deixa eu arrancar esse daqui pra gente capar o gato olha só pessoal aqui mais na frente tem alguns outros pés de banana tem dois cachos aqui bonitos até rapaz mas ainda tão muito novinho bonito bonito mesmo esse daqui como eu tava falando os bichos já tava comendo olha só aqui aí então foi bom a gente ter vindo aqui olha aí pessoal na nossa primeira colheita aqui no sítio não deu tanto cacau como eu imaginei que daria eu achei que daria um pouco mais só que eu vi que realmente não tinha tanto tem muito mais verde os maduros tinham poucos mesmo mas eu ainda achei que daria pelo menos uns dois montes desse daqui aí a gente conseguiu fazer um monte desse aqui bem grande não sei quantos baldes ou então quantos sacos isso aqui daria mas eu acredito que não dá nenhum saco de semente não porque aí faz muito volume a casca né depois que tira daqui que ela tá sequinha aí já não dá mais tanto volume mas deu três sacos com a casca é com a casca com a casca deu três sacos então eu acredito que deve dar no máximo meio saco às vezes deve dar uns dois baldes daqueles baldes de dez litros né ou de vinte litros quem sabe mas acho que não depois que seca deve dar o quê cinco quilos tá Maria não também não eu acho que quando secar aqui igual deu três sacos acredito que pelo menos uns dá que dá vinte quilos ela fica muito levinha né depois que seca é fica bem leve sequinha fica bem leve mesmo mas acredito que pelo menos uns dez dez quilos vamos colocar dez quilos vê aí quanto que dá dez vezes vamos ver se tiver mesmo vinte e seis dez o quilo e depois a dor a pessoa meu deus tu fugiu da hora de bater você foi meu filho meu pai que eu não sou eu lá pra controlar não eu falei nem não mas tá errado dez vezes vinte e seis não dá duzentos e cinquenta não é duzentos e sete duzentos e sete é duzentos e sete não mas eu também te concentrou negativo mas é de qualquer forma pessoal muito boa aqui a colheita como não tem tantos pés de cacau tem que fazer dessa forma aqui a gente vai colhendo aos poucos pega um pouco aqui já vai mexendo nele colocando pra secar e aí depois daqui algumas semanas pega pega mais e aí coloca pra secar até ter uma quantidade boa por exemplo uns dois ou três sacos de semente aí leva lá na cidade e aí faz a venda então é isso aí o vídeo hoje foi aqui no nosso sítio fazendo aqui a nossa primeira colheita e aí dando mais ou menos uma ajeitada era pra ter era pra mim ter quando eu cheguei era pra mim já ter arrochado pra bater veneno que era pra dar pra bater bastante e aí depois fazer aqui a colheita então enquanto eu estivesse batendo veneno a manda eu estivesse colhendo só que aí eu comecei a colher aí fui fiquei animado me distraí me empolguei e aí resolvi ir arrancando tudo e a manda foi juntando mas aí ficou muito bacana acredito que vocês tenham gostado do vídeo eu particularmente gostei muito principalmente porque foi nossa primeira vez aqui né então é uma experiência nova pra gente vamos estar pesquisando aí vendo uns vídeos no youtube pesquisando também com quem a gente conhece né que tem experiência com cacau pra gente ver direitinho quais os cuidados ideais que a gente tem que ter aqui com o nosso cacau porque aqui a gente não pretende acabar a gente pretende zelar mas aí a respeito da quantidade de pês de cacau aqui pessoal quando a gente comprou foi dito pra gente que seria a faixa aí de uns 800 pês de cacau só que eu nunca acreditei que realmente fosse 800 até falei pra Amanda rapaz aqui se tiver no máximo 500 mas eu acho que nem isso não tem não eu comecei a contar daquela beirada dali assim porque agora você não tem como vocês verem mas eu comecei a contar da beirada dali até mais ou menos perto da casa aqui ó deu 35 pês de cacau então daqui pra ali e essa outra volta aqui não deve ter tanto não então vamos imaginar 30 com 30 60 90 120 acho que tem uns 300 pês de cacau é talvez talvez nem isso vamos contar vamos trazer os vídeos né pra gente passando a gente vai vai conferir depois vamos falar aí certinho pra vocês mas de qualquer forma tá bom vamos voltar pra casa com um monte de cacau esses cacau aqui como a gente não tá morando a gente vai ter que levar lá pro sítio Altaíte mas isso aí é coisa pra outro outro vídeo ainda acho uma pequinha bem bonita de banana uma não tão bonita mas muito boa também então já valeu a nossa nossa viagem já ganhamos aí uma diária de 25 conto cada um é o que o cacau tá dando pra gente hoje eita rapaz tira cacau por uma capa é tu pegou meu cacauzão é muito ambiciosa coloquei o cacau bem aqui pra mim foi cator bora logo não me apegar aí pessoal aí ó desse jeito aqui ó vamos finalizar o vídeo aqui pra vocês no caso aí ó é um vídeo aí com muita fartura de cacau bastante cacau mesmo pelo tamanho aqui da plantação até que deu uma quantidade razoavelmente boa tem muitos cacauz na verdade só que eles estão verdes ainda grande maioria tá verde aí como o cacau é uma experiência nova pra gente a gente vai estar buscando aprendizado vamos procurar saber como cuidar melhor do cacau com alguns amigos que a gente tem que tem experiência com isso vamos estar vendo vídeos na internet também pra estar aprendendo apesar que não é uma área que a gente quer entrar de cabeça mesmo né pra poder isso como plantar mais por exemplo mas aí quanto mais experiência você adquire melhor é pra você às vezes futuramente a gente pode até ajudar uma outra pessoa quem sabe com a experiência que a gente vai adquirindo então de qualquer forma top demais da conta então desse jeito aqui ó finalizo aqui o vídeo pra vocês a gente nem chegou a conferir a contar por exemplo a quantidade que nós arrancamos mas tem um tanto até bom não tem nem base não mas tem um tanto bom porque no caso aqui ó a gente ele assim com a casca foi três sacos que deu né então não sei a quantidade exata da unidade três sacos só foi o que eu carreguei dali pra cá já tinha aqui deu uns quatro sacos ou cinco é mesmo foi uns cinco sacos de cacau com a casca né que no caso enquanto eu tava arrancando né aí a Amanda tava pegando e catando aí acabou que por conta disso eu não joguei mais bombas de veneno como eu queria ter jogado de mais locais já tá escurecendo é verdade tá até bem de tardezinha a gente já veio pra cá era umas três e meia aí agora já é umas seis e meia mais ou menos e aí mas deu bom colhemos uma quantidade boa depois a gente vai secar coloca eles pra secar né pra fermentar na verdade depois secar se eu não me engano e aí depois vamos estar sabendo quantos quilos que deu aqui ó mas aí sendo vinte e seis reais o quilo né acredito que vai dar um tantinho bom então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou já deixa o like aí não se esqueça de passar lá nos canais do Dar a Amanda Taíde Fernanda Taíde e também Fazenda Três Quedas então valeu tamo junto e até o próximo vídeo Tchau